Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Farei uma inversão de pauta. Nós temos apenas três requerimentos e uma extra pauta para votarmos. Pedidos de informação. Pedido de informação 700, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da obra de internação psiquiátrica do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 701, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da viabilidade de concessão de reajuste do Vale Alimentação dos Servidores Públicos do Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 702, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Anitta Garibaldi, município de Itapema. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 703, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia SC-108 entre os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1006, autor deputado Dr. Vicente Caropreso, cumprimentando o diretor do Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina pelos 80 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Solicito a assessoria que abra o painel para que possamos fazer uma verificação de quórum. Presidente. Sim, deputado Zé Milton. Questão de ordem aqui para aproveitar e... Questão de ordem. Fazer um chamamento aí aos colegas deputados e deputadas que estão em seus gabinetes, talvez entendam que tenha uma... Nós temos hoje na pauta projeto de lei de interesse da Segurança Pública de Santa Catarina e também dos catarinenses. Então, peço aqui a presença de todos os colegas no plenário para que a gente possa debater esse assunto e outros temas de interesse. Obrigado. 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 Consulto, senhores deputados, se todos registraram a presença na verificação de quórum. Falta nada, já registrou. Há havido um quórum, consulto os senhores líderes para apreciarmos o PLC 12.0 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências. Segundo os senhores líderes, tem alguma objeção para que possamos fazer a discussão e votação na tarde de hoje? Presidente. Quem? Bruno, deputado Bruno. O novo não tem nenhuma resistência. Eu apenas gostaria que nos fosse instruído como será votado, e parece que tem um requerimento contra a prejudicialidade de algumas emendas. O senhor poderia nos instruir como será feito? Sim. Primeiramente, nós vamos votar o projeto de lei complementar 12, e, na sequência, nós vamos votar o requerimento de pedido de destaque e, na sequência do requerimento, nós vamos votar um requerimento propriamente dito, que é esse que invoca a prejudicialidade. Mas também tem um requerimento de destaque também a um artigo para votação em separado também. Sim, é esse que nós votaremos na sequência. Logo após o PLC, é esse que é o requerimento do destaque, aí depois o requerimento da prejudicialidade. Obrigado. Não havendo objeção, em discussão, projeto de lei complementar 12.0, 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências para seres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Tributação e Finanças, Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento, eu voto com a palavra o líder do governo, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro de Nadal, tendo em vista que esse projeto de lei vai prestar um reconhecimento para todo o sistema de segurança pública de Santa Catarina, que é a melhor polícia do Brasil, nós teremos, após a aprovação desse projeto, também a melhor remuneração dos policiais do Brasil. Então, é com muita honra que peço o voto e o apoio das senhoras deputadas e dos senhores deputados, voto um, voto sim, para que Santa Catarina remunere a melhor remuneração das forças de segurança do Brasil, será aqui em Santa Catarina, em reconhecimento também a melhor polícia do nosso país. Presidente, pela ordem. Pela ordem para encaminhamento e voto, com a palavra o deputado José Lopes. Só para deixar esclarecido, ainda que nós votemos e aprovemos esse projeto, depois as emendas também sendo aprovadas e o nosso requerimento, tudo pode ser substituído à forma original que o governo está propondo. Agora é o texto original do projeto. Na sequência, nós vamos votar essas outras questões, que uma é destaque e o outro que é um recurso. Aí o texto pode ser alterado. Se acaso for votado o destaque, o destaque for aprovado. Se acaso for votado o recurso e o recurso for aprovado, pode fazer modificações ao projeto de forma considerável. Acredito que meus colegas fazem essas questões, porque, claro, muitos estão acompanhando essa votação e querem entender... Nós estamos habituados com o trâmite, mas, às vezes, quem assiste não está. Então, foi primeiro aprovado o projeto de lei original e agora serão votados os destaques, que incluem, entre outras coisas, a emenda modificativa no final, que inclui a emenda modificativa, que uma das propostas é justamente o reajuste linear. E aí pode mudar o PLC original. É isso, não é, presidente? Perfeito. Isso, deputado Jessé, ok? Consulto, senhoras e senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 12.0 de 2021. Agora nós vamos votar um requerimento de destaque. Os deputados que subscrevem o presente com amparo no artigo 204, inciso 8º, acumulado com o artigo 234, ambos do regimento interno, requerem a votação em separado do parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei complementar nº 12, de autoria do governador do Estado. Proposição esta que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências, e, inclusive, no dia da sessão de hoje, assinam os requerimentos o deputado Gessé Lopes, deputado Bruno Souza, deputado Sargento Lima, deputado Felipe Estevão, em discussão, requerimento, votação e destaque. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhores deputados, nós estamos prestes a cometer aqui, se aprovarmos a lei no seu original, sem aprovar esse destaque, nós iremos cometer um grande equívoco. Nós estaremos fazendo um grande desrespeito ao dinheiro do pagador de impostos catarinense. O que está em jogo aqui no primeiro parágrafo do artigo 3º? Um aumento para os alunos oficiais. Esses alunos hoje ganham R$ 4.700 e vão passar a receber R$ 16.000. É um aumento aqui de 300%. Um aluno que ganha R$ 4.700 vai começar a ganhar R$ 16.000. R$ 16.000 em Santa Catarina coloca qualquer indivíduo entre os 2% mais ricos da população catarinense. Não consta aqui dentro do projeto nenhuma justificativa para esse aumento. Não é uma reposição inflacionária, é apenas um desrespeito com o pagador de impostos catarinense. Quem paga a maior parte da carga tributária catarinense são os mais pobres. Quem ganha até dois salários mínimos em Santa Catarina compromete 15% da sua renda apenas com ICMS. E nós estamos pegando um aluno e tirando o salário dele de R$ 4.700 para R$ 16.000. R$ 16.000. O sujeito passa em um concurso e começa a ganhar R$ 16.000 para se formar. Bom, eu fui ver como é nos outros estados, então. Já que nós queremos passar para R$ 16.000 esses vencimentos, eu fui ver como é nos outros estados. Pois bem, no Paraná, o aluno de terceiro ano ganha R$ 4.200. Aqui vai ganhar R$ 16.000. No Rio Grande do Sul, esse aluno, no seu último ano, no maior posto como aluno, vai ganhar R$ 530. Aqui ele vai ganhar R$ 16.000. Eu quero saber se o dinheiro de Santa Catarina brota em árvore, se nós descobrimos um lugar, alguma fonte secreta, porque dinheiro público é escolha. Quando nós decidimos investir em um lugar, nós estamos escolhendo não investir em outro. Quando nós escolhermos dar um salário de R$ 16.000, que nenhum vizinho tem isso, nós estamos escolhendo tirar dinheiro de hospitais, de escolas, de professor. Nós estamos fazendo isso. O dinheiro é finito, o dinheiro acaba. Nós estamos aqui sem justificativa nenhuma, criando alunos que vão ganhar R$ 16.000. Atenção catarinense, é isso que nós estamos votando aqui. Estamos votando para dar um salário de R$ 16.000 para alunos. Eu também quero mostrar para os senhores o impacto disso. Eu gosto de números, então eu fui calcular. Nós temos duas turmas de 35 alunos oficiais. São 70, então. Pois bem, esse custo por alunos, por turma, que hoje, para formar um oficial, nós gastamos R$ 4.300.000, esse custo vai passar para R$ 14.700.000. Repito, de R$ 4.300.000, vai passar para R$ 13.700.000. É o custo desse aumento que nós estamos dando aqui. Isso é muito dinheiro, senhores. Como eu falei para vocês, toda escolha implica em uma renúncia. Não investir em formar alunos por R$ 16.000, significa que nós estamos escolhendo não investir em rodovias, não investir em infraestrutura. O dinheiro é finito, ele acaba. Essa é uma escolha equivocada. Nenhum vizinho nosso tomou essa escolha. Eu repito, o salário que aqui será de R$ 16.000, no Paraná, é de R$ 4.200. O salário que será de R$ 16.000 aqui, é de R$ 5.100 no Rio Grande do Sul. Por que nós estamos fazendo isso? Por que estamos cometendo esse desrespeito com o dinheiro do pagador de impostos catarinense? Por que estamos tirando dinheiro da nossa população mais pobre para pagar R$ 16.000 para um aluno oficial? Deixe ele se formar e aí sim, remunere ele. Agora, criar um aluno ganhando R$ 16.000 é um dos maiores atos de desrespeito que eu já vi aqui nessa Assembleia Legislativa. e eu rogo aos senhores, votem contra essa emenda, a favor desse destaque. Senhor presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ivan Nats. Nós observamos as justificativas do governo para apresentar a proposta de reposição inflacionária à Força de Segurança Pública de Santa Catarina. O governo alega, e é verdade, deflação dos salários, perda da capacidade de investimento, de compra, de aquisição. E todos os debates aqui nessa casa sempre são nesse sentido, de recuperar uma perda, de recolocar na folha do servidor um ganho de causa, um ganho específico para aquele trabalho que é prestado. Mas sempre isso esteve associado, senhores deputados, sempre esteve associado a uma perda. A uma perda. Nunca esteve desassociado. Nunca esteve assim, vamos dar mais dinheiro para o fulano, vamos pagar mais para aquele cara. Não, isso nunca esteve em debate aqui na Assembleia, nem quando eu passei por aqui nas outras casas e nem quando eu me lembro. Que me lembro que se trocou vencimento de uma determinada categoria e muito menos que se trocou vencimento com uma margem tão alta, de quase 11 mil. De 4 para 16 são 11 mil reais. Então nós estamos tirando uma categoria que é aluno, que é estudante e estamos colocando para eles mais 11 mil reais de salário. Aqui é justificativa. Essa é a grande pergunta. Aqui é justificativa. Como é que nós vamos explicar isso para o contribuinte de Santa Catarina? De onde se tira a lógica? Qual é a lógica? Se tem uma lógica de votar o reajuste inflacionário dos agentes de segurança do Estado, de todas as suas categorias, ótimo. Dá para justificar isso? Agora, justificar uma reposição salarial de 11 mil reais para 70 alunos que querem ser oficiais da Polícia Militar, isso não tem justificativa. Não há nenhuma razão, não tem justificativa isso aí. Não dá para explicar. Nós vamos ficar embretados, senhores deputados, com os catarinenses, se nós aprovarmos uma aberração dessas. Porque não tem justificativa. Está todo mundo em austeridade, está todo mundo economizando. A Assembleia Legislativa aqui, na presidência do deputado Mauro, tem feito um esforço extraordinário para economizar. A gente está acompanhando isso aí. O Estado de Santa Catarina, a mesma coisa. Se eliminou o papel, se eliminou um monte de coisa. A gente está colocando dinheiro em caixa. Está em casa todo mundo economizando para poder passar esse momento difícil. Aí, do nada, os deputados vão aprovar mais 11 mil reais para 70 que serão privilegiados catarinenses. Serão os alunos mais bem pagos do Brasil. É o curso mais bem pago da América Latina. Ser oficial, aluno oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado. Isso aí não tem nenhuma razão, nenhuma razão lógica. E eu peço aos colegas deputados austeridade. Austeridade com as contas públicas. Nós temos responsabilidade. Nós temos compromissos com o dinheiro público. E a Assembleia não pode convalidar esse reajuste, essa proposta do governo. Isso não tem lógica, não tem fundamento, Sr. Presidente. Por isso, eu faço aqui um registro e peço aos colegas que votem favoravelmente ao destaque e afastem do texto originário essa aberração que é aumentar em 11 mil reais os salários dos oficiais enquanto tanta gente passa necessidade nesse Estado, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Jessé Lopes. Com todo o respeito que eu tenho aos oficiais, que eu tenho diversos amigos pessoais que são oficiais, mas com todo o respeito nós não podemos aceitar um aumento tão brusco desse para alunos. Não dá para ter pena de quem vai ganhar, coitado, ganhar 4 mil. Está louco. Tem família que vive com 2 mil. Ninguém faz uma faculdade, por exemplo, se preparando para depois entrar no mercado de trabalho recebendo um salário. Todo mundo custeia os seus custos para depois exufruir. Não é diferente na academia. E já está sendo pago 4 mil, 5 mil reais para depois exufruir de uma bela carreira, de um belo salário, de uma bela progressão automática. E que não estou desmerecendo a carreira dos oficiais. Muito pelo contrário, são importantíssimos, mas não podemos achar que é pouco ganhar 4 mil, 5 mil reais por dois anos para se formar. É o salário da vida de 30 anos de trabalho de um praça. Então, não podemos concordar aqui que eu estou tendo a maior dificuldade de aumentar com a linear de 1.400 para 2.160 do pracinha. E a gente aceitar aqui, aqueles mesmo que devem votar contra depois, aceitar que um aumento de 11 mil reais seja feito para quem depois vai entrar numa bela de uma carreira e vai estar feito para o resto da vida com os seus méritos. Então, vamos ser coerentes. Não é possível a gente aceitar aqui e deixar a digital dessa Assembleia num aumento de 11 mil reais para quem vai estudar. Muito obrigado, presidente. Mas vamos encaminhar o voto contrário, aliás, em favor a esse destaque. A palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, mesmo sabendo que hoje eu pertenço a uma classe baixa, eu vou me reservar, vou me dar esse direito aqui de falar sobre esse assunto. Primeira vez que eu vi esse projeto ali que se tratava de reposição, esse projeto 12, quando chegou nessa casa, tratava-se de reposição e se falava sobre déficit inflacionário. De imediato se identificou esse caráter reformista dentro dele, quando se tratava desse aumento de 11 mil reais para o aluno oficial. Quando se falou de se resgatar valores ali que são referentes à perca inflacionária, eu fiquei pensando que o sujeito, ele não pode perder aquilo que ele nunca teve. Recebi também no meu gabinete representantes da educação que me vieram com uma tabela ainda melhor apresentada ainda do que pelo CIT. Lá estipulando o pagamento de 8.600 e alguma coisa para quem já possui o doutorado. Isso ele já está no segundo terço da sua carreira, ou seja, pelo menos já trabalhou no mínimo de 18 a 20 anos, já tirou do seu bolso, obviamente que teve incentivo, para fazer o seu mestrado, chegou a fazer o doutorado e falar que alguém que vai receber 16 mil reais para estudar. Deputados, isso é muito triste para quem paga. Isso é imoral para quem apresenta. Isso é vexatório para quem tem que votar isso. Isso traz vexame, traz vergonha para quem tem que votar. Vergonha. Isso é imoral para quem apresenta. E isso é vexatório, e isso é triste para quem vai pagar. Ou seja, 80% da população do estado de Santa Catarina é quem ganha, em média, ali, dois salários mínimos. Não coloquem a sua assinatura nisso. Seria isso, presidente. Para discutir a matéria com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, senhores presidentes, o que nós estamos votando aqui é um projeto macro da segurança pública. Nós participamos aqui, em 2013, em 2015, de grandes debates estruturantes desta área da segurança pública catarinense, onde os policiais, toda essa carreira passou a ser remunerada por subsídio. E veja bem, de lá para cá, foi criado um sistema de remuneração equivalente entre um nível da polícia militar e um nível da polícia civil, do corpo de bombeiro, do IGP. Então, existe, dependendo da responsabilidade, uma remuneração, não semelhante, mas que tenha um alinhamento. E foi isso que fez com que as forças de segurança pública de Santa Catarina funcionassem alinhadamente esse período. E é isso que, às vezes, alguns aqui não entendem, que, ao mexer numa carreira, nós desequilibramos esse sistema que foi criado quando o Estado de Santa Catarina implantou o regime de subsídio, tirando aí a questão salarial. E o que acontece? Em outras áreas, como a polícia civil, o aluno, deputado Bruno, quando o delegado de polícia civil está fazendo um curso, o delegado também recebe o salário como se estivesse o delegado atuando na delegacia. O cadete, quando ele está fazendo o curso, ele também está trabalhando, ele não fica numa sala só estudando. Ele também está trabalhando na sua atividade. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mais de 24 cadetes já ganharam liminares para receber o salário maior, mais de 24. O Estado de Santa Catarina, nesse ato, deputada Ada, o que ele está fazendo é regularizar uma situação, porque ele vem perdendo, em função do Estatuto da Polícia Militar, no Poder Judiciário, ação após ação, ele vem perdendo. Então, regulariza, coloca isso no papel e cria uma isonomia também com outras carreiras da segurança pública. Claro que o aumento de uma única categoria é alto, é alto, concordo também, mas é isonomia. O direito que a polícia civil está tendo, a militar também terá nessa questão. Eu, o cadete, ele não fica só sentado numa sala fazendo curso, ele está atuando também na linha de frente durante a sua formação, assim como também policiais e outros oficiais. Portanto, quando o Estado traz, nesse plano, que vai colocar a remuneração do sistema de segurança pública de Santa Catarina, como o melhor do Brasil, ele também está regularizando uma situação jurídica, que vem causando perdas e gasto de energia e de recursos do Estado de Santa Catarina. Portanto, gente, vamos pensar macro. Nós estamos votando um plano maior para a segurança pública de Santa Catarina. E nós não temos autonomia legislativa para mexer na remuneração deste projeto. Portanto, eu quero pedir aqui o voto 2, voto não a esta emenda, em nome de todo o sistema de segurança pública de Santa Catarina, que foi criado e é um sistema de muito sucesso. Voto 2. Senhor presidente. Eu só preciso fazer uma correção nesse encaminhamento do deputado Zé Milton Schaefer. Nós estaremos votando, daqui a pouco, em separado, somente o parágrafo do artigo 3º. Então, quem vota sim, vota a favor do parágrafo, conforme o projeto do governo do Estado. Quem vota não, rejeita o parágrafo. Então, só para orientação de voto. Para encaminhar... O deputado Bruno já havia pedido para que eu fizesse isso na sequência, então, para deixar bem claro, quem vota sim, vota de acordo com o projeto original do governo. Quem vota não, simplesmente retira esse parágrafo do texto. É assim que nós vamos votar na sequência. Então, mudo... Só a inversão. Mudo aqui o encaminhamento, voto 1, voto sim. Senhor presidente, para discutir a matéria... Para discutir a matéria, primeiro vamos ouvir o deputado Márcio Machado, na sequência, o deputado Lércio Schuster. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, os membros da mesa, os nobres colegas. O que nós temos que cuidar, presidente, na legislatura passada, foi apresentado um projeto da Defensoria Pública, que aumentou de R$ 7 mil o salário para R$ 22 mil. E agora está tramitando um reajuste, e eu recebi um e-mail, por favor, nos ajude, que nós estamos recebendo pouco. Faz tempo que a gente não consegue reajuste. E há pouco tempo também, nós votamos aqui uma reforma da Previdência, no qual retirou, neste mês, 14% do aposentado, quem ganha acima de R$ 1.200 e menos de R$ 6 mil e um pouquinho. E agora, do nada, o governo vem com um mar de bondades, com um monte de dinheiro distribuindo, aumentando R$ 11 mil numa carreira, enquanto o povo recebe R$ 1.600, não tem ponto facultativo, trabalha no feriado e trabalha vários domingos para poder levar um pouco de comida para casa e sobreviver. Mudou o sistema. Antigamente era da escravidão. Tu levava um pau danado, trabalhava o dia inteiro. Hoje, tu recebe um pau danado quando você vai colocar gasolina, em muitos lugares passou de R$ 7 mil e o governo não teve a capacidade de reduzir o preço médio, que está R$ 6,20. Então, o povo está sofrendo muito. E aqui vêm os mares de bondade, o governo está arrecadando uma fortuna, mas será que vai arrecadar no próximo ano o que está arrecadando agora? Por que que tirou do aposentado 14%? Por que que destruiu com a carreira de um monte de gente que trabalhou e trabalha arduamente? A gente não consegue entender ações fora de contexto, projetos totalmente fora de alinhamento com a realidade que o povo está vivendo. Parece uma casta de privilegiados, parece uma casta da nobreza, só mudou o sistema. Então, vou votar a favor do destaque, voto não, para que a gente não venha a criar futuramente o que aconteceu com a Defensoria Pública, de R$ 7 mil para R$ 22 mil, e ainda está achando pouco. Mas é claro que vai achar pouco, que quer ganhar mais e mais e mais e mais e mais, em detrimento de um caminhoneiro que está nesse sol escaldante, viajando e de tempo em tempo paga um pedágio. Nessa vinda de Lages para cá, e eu acredito que vocês estão percebendo também, vários caminhoneiros estacionados ao longo das rodovias, porque não têm estrutura, podendo alguém, bandido, ir lá assaltar ele. Imagine um pai de família que está ali. Então, projeto realmente que a gente não consegue compreender e que mundo governador está vivendo. Obrigado. Deputado Daércio. Sr. Presidente, colegas e deputados, eu confesso a vocês que eu estou começando a ficar muito preocupado do que nós vemos, principalmente nas redes sociais do governo do Estado. É sacos de dinheiro sendo distribuídos por todas as regiões de Santa Catarina. É incrível. Parece que esse dinheiro não tem fim. Passamos há pouco tempo, como disse o deputado Márcio Machado, por uma reforma da Previdência onde machucou o trabalhador público catarinense. Onde, no final das contas, pagou para aquela elite do funcionalismo público a sua aposentadoria, o pequeno, o nosso aposentado. que foi tarifado em 14%. Olha, se precisou fazer uma reforma da Previdência, se precisou machucar o pequeno trabalhador público, meu Deus, onde é que está todo esse dinheiro? Aonde? A Fundação Getúlio Vargas, ela apresentou um estudo, no final do ano passado, que ela trouxe que mais ou menos 100 milhões de brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. repito, 100 milhões de brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. E aí, por isso que eu pedi para discutir a matéria, senhor presidente, porque eu percebi que o líder de governo, ele estava tratando de um assunto que, na verdade, não era o que nós estávamos debatendo, porque o destaque do deputado Bruno Souza, do deputado Sargento Lima, do deputado Jessé Lopes, aí eu acrescento o meu nome também, se o senhor puder também colocar nesse documento, ele fala justamente desse escândalo de nós pagarmos para alguém, para estudar, para ser oficial, darmos mais 11 mil reais na conta dele. É isso que nós estamos discutindo aqui. Como é que nós vamos conversar com o catarinense? Como? Então, eu acho que nós poderíamos ter uma sensibilidade mais ainda, que nós possamos ir ali fora, de cabeça erguida, conversar com esses amigos que estão se manifestando, esses servidores públicos que merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento, e possamos nos identificar com a vida dessas pessoas, a vida real dessas pessoas. Porque esse dinheiro, esse saco de dinheiro distribuído por Santa Catarina, é óbvio que vai acabar, porque a conta não fecha. Aí eu trago dois dados apenas. De janeiro até agosto desse ano. Só com o aumento de combustível da base do ICMS, o Estado vai arrecadar, arrecadou já, né, mais de um bilhão, só com o aumento do combustível. E o aumento da tarifa da bandeira normal para a bandeira vermelha, mais 600 milhões. Um bilhão e 600 milhões. Então, para que a gente machucou o pequeno aposentado, o servidor público, sem o governo fazer nada, esse cofre aumentou. Mas o que nós estamos fazendo para amenizar a dor dessas pessoas? O que nós estamos produzindo de políticas públicas, de médio e longo prazo, políticas públicas sustentáveis? O governo não produz nada, nada de política pública que ele mesmo cortou na carne, melhorou gestão, melhorou compromissos, principalmente com o pequeno e grande empreendedor. O governo não fez nada disso. Está aumentando a arrecadação por causa da inflação, principalmente. Então, colegas deputados, eu acho, acho ou não, tenho certeza que nós devamos olhar com muito carinho sobre esse destaque apresentado pelos colegas deputados, que nós não podemos permitir que alunos, estudantes, para serem oficiais, recebam 16 mil reais. E que nós possamos, sim, nos comprometer com o reajuste digno, linear, que é um direito, um direito da perda inflacionária para todas da Força de Segurança Pública de Santa Catarina. O destaque continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Só queria reforçar as palavras do nosso líder de governo e destacar o seguinte, que hoje, dos cadetes que tem lá, 62% eram praças. E eu quero deixar bem claro que não vai beneficiar os oficiais, que nenhum oficial vai voltar a fazer o curso de oficiais. E por isso mesmo que muitos ganharam ações na justiça. Imagine um segundo sargento, primeiro sargento, um subtenente fazer o curso, ele sai de um salário de 13, 14 mil reais e vai para 4 mil reais. Então, ele tem uma redução de salário e ele volta a ter um salário mais baixo. Então, essa é a justificativa de termos, além da paridade com as outras categorias, só dentro da própria polícia militar. tem três formas de entrar no oficialato. Pela saúde, profissionais de saúde, médicos, dentistas, eles entram já ganhando com o salário de aspirante. Os capelões, eles entram com o salário de aspirante. Apenas os combatentes é que não entram. Então, está sendo feito esse ajusto e também com peritos do IGP, como o deputado já me falou com delegados da Polícia Civil, que eles têm uma paridade, que eles já entram com o salário de carreira inicial. Eu só estou fazendo essa justificativa que nos foi apresentada, por isso que o pessoal disse que não teve explicação. Essa é a explicação que o governo fez quando apresentou aqui na Assembleia esse projeto de lei. Obrigado, pessoal. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, eu tive uma emenda que inclusive foi rejeitada, que ele dava oportunidade para encaminhamento de votos. Encaminhamento de votos. Eu pedi primeiramente que abra o painel para que os senhores e senhores deputados exerçam o direito de voto, porque estamos votando em separado um parágrafo, continuamos votando, então, o projeto de lei complementar. Encaminhamento de votos com a palavra do deputado José López. Para a gente encaminhar o voto 2, no sentido de não aceitarmos um aumento de R$ 11 mil, e ainda para falar sobre uma outra emenda minha que contemplava os praças que entravam, então, no curso de cadetes. Esse, sim, a gente até aceita que possa continuar ou ter um aumento deste nível. E a minha emenda, ela contemplava esses, mas outros não, outros não. e foi rejeitado aqui. Infelizmente, o nosso último recurso foi tentar tirar de todos. Agora, lamentavelmente, é isso que nós temos para agora, mas não podemos aceitar um aumento de R$ 11 mil. Eu não vou deixar a minha assinatura para alguém receber um aumento de R$ 11 mil para estudar. Por isso, encaminhamento de voto 2, presidente. Presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra deputado José Milton Chefe, na sequência, deputado Sargento Lima. Além dos argumentos já colocados aqui por nós, o Estatuto da Polícia Militar prevê que cada patente, uma patente superior, remunera superior à patente anterior. E outra razão é que o subtenente, ele já, com esse aumento que está sendo dado, ele terá um salário de R$ 16 mil. E o tenente, que logo está iniciando uma patente superior, tem que ter um valor um pouco superior também pelo Estatuto da Polícia Militar. Pelo Estatuto da Polícia Militar de 2003. Portanto, quero aqui forçar, novamente, pedir voto 1. Presidente, encaminhamento de votação. Deputado Sargento Lima, na sequência, deputado Bruno Souza, para encaminhamento de voto. Presidente, disse que não tem problema algum em vender a alma para o diabo. Isso realmente não tem. o que tem problema é quando ele vem cobrar ela. Isso aí se tem problema mesmo. Todo mundo sabe o que a gente vai votar logo após isso. Então, pensem, deputados. Nós vamos oferecer a possibilidade de R$ 11 mil de aumento agora para uma pequena parcela e depois, que assim que encerrar essa votação, nós vamos dizer não para a linear aqui dentro. todas aquelas pessoas ali, aqueles olhinhos ali fora, estão esperando essa votação. Vieram para isso, viajaram a noite inteira para isso. Como eu disse, problema de vender a alma para o diabo não tem nenhum. O problema é quando ele vem cobrar. E a cobrança vem. Então, olhem para eles. Sabe que agora nós vamos dar a oportunidade de oferecer R$ 11 mil para uma classe e logo após encerrar essa votação, nós vamos falar para eles assim, olha, volte para casa ou classe baixa. R$ 1.100 para vocês está bom demais. Isso, presidente. Vossa excelência encaminha a voto 1 ou 2? Só para deixar claro, deputado Sérgio Tulima. Voto 2. Só a palavra, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, olha, para defender esse projeto aqui, esse parágrafo e esse artigo, precisa rebolar aqui, porque é uma das maiores absurdas e desconexões com a realidade que eu já vi. Recentemente, nós fomos abalados com as notícias de que a população está comprando osso, osso na rua. Recentemente, saiu uma pesquisa mostrando que a miséria nas principais capitais catarinenses aumentou em 30% a população mais pobre e nós estamos criando novos ricos com o dinheiro tirado de impostos, da gasolina, do arroz, do feijão, da cesta básica. 11 mil reais de aumento, 16 mil reais, enquanto os nossos vizinhos no Rio Grande do Sul pagam 5,100 e aqui no Paraná, aqui em cima, pagam 4,300. Nós vamos pagar 16 mil reais. Eu nunca vi uma proposta tão desconectada com a realidade do que o que nós estamos fazendo aqui. O argumento que eu ouvi de que tem que igualar os cadetes e quem vende dentro da própria corporação não pode ter redução salarial, horas, então o governo deveria ter feito uma emenda só para esses, então, ao invés de conceder para todo mundo e fazer esse desrespeito com o dinheiro do pagador de impostos catarinense. Esse dinheiro que eu mostrei para os senhores, o custo, que vai para quase 14 milhões de reais o custo de informação de uma turma, vai fazer falta lá na frente, vai fazer falta para o Praça, vai fazer falta para o professor, vai fazer falta para o enfermeiro, para o pequeno escalão, é um absurdo, por isso, meu voto é não contra esse artigo absurdo e desconectado com a realidade. Uma palavra do deputado Ivan Atos. Senhor, senhor presidente, eu, eu, eu observando aqui as justificativas do líder do governo para convencer os deputados a votar um absurdo desse, eu me lembrei do Carlos Alberto, na praça é nossa, quando ele faz aquela pergunta para o deputado João Plenário, e o João Plenário fala, negócio, sem pena em cabeça, uma justificativa sem nenhuma razão, porque não tem razão, não tem razão a justificativa do líder do governo, não tem razão. Eu tenho aqui, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que é o argumento mais forte que a gente pode ter, no último concurso para oficial da polícia militar, nós tivemos 5.728 candidatos homologados, 5 mil, quase 5.500 concursados, candidatos à vaga de oficial, 5.400, tinham 25 vagas para homens e 5 vagas para mulheres, então nós tínhamos 5.500 pessoas querendo ser aluno para ganhar 4 mil, olha só, nós tínhamos quase 5.500 pessoas querendo ser aluno da PM ganhando 4 mil e poucos reais, por que que agora nós vamos passar esse salário para esse valor? Qual é a razão? Se 5.500 alunos gostariam de trabalhar para o 4.500, por que que nós vamos aumentar tanto o salário dos alunos? Qual é a lógica disso? Se tem tanta gente querendo ser aluno oficial ganhando 4 e pouco, 5.500 pessoas no último concurso. Então, eu encaminho voto 2 PL, encaminha voto 2, senhor presidente. Presidente, eu acho que é encaminhamento de voto, né, o deputado Ivanates, se o deputado Ivanates, se o deputado Ivanates escutasse os argumentos certos, ele ia entender, se ele lesse o estatuto da polícia militar, ele entenderia isso, se ele observasse as ações no judiciário, ele entenderia isso, mas ele não quer entender, gosta de olhar apenas para um lado. Então, acho que não está tendo aqui encaminhamento de voto, já pedimos voto 1, já foi encaminhado, acho que é hora de votarmos agora. Pode todo mundo falar de novo, senhor presidente, aí vamos falar de novo. Nós estamos em votação, gostaria de pedir a vossas excelências para que encaminhamento de voto se mantivessem no discurso de voto, sim, voto não, a razão do voto, não a discussão da matéria, que ela tem o tempo hábil e regimental. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto, ou se alguma bancada gostaria de fazer encaminhamento de voto. Presidente, é só o destaque. Encaminhamento de voto do MDB com a palavra deputada Ada De Luca. Não, só uma questão de ordem, é só o destaque, não é? Não é destaque, nós estamos votando em separado o parágrafo único do artigo 3º. Então, quem vota sim, vota um, vota a favor do texto original, quem vota dois, rejeita o texto original. É essa a votação que estamos fazendo nesse momento. tem maioria simples. Obrigado. Presidente. Sim, deputado Valdir Covochini, para encaminhamento de voto. Embora perceba que todos já exerceram o direito do voto sagrado, eu faço o encaminhamento até por uma posição, talvez até contrariado pela posição, mas eu faço o encaminhamento do voto, não tenho certeza dos votos que estão sendo, é a primeira vez que isso acontece, mas eu encaminho o voto um. Consulto, senhores e senhoras deputadas, se todos exerceram o seu direito de voto, encerrada a votação, colho o resultado. 22 votos, sim, 15 votos, não, nenhuma abstenção, está mantido o parágrafo único. Em discussão, recurso dos autores, deputado Bruno Souza e Gessé Lopes, recurso 1.6, 2021, requerem a manifestação do plenário acerca da prejudicialidade declarada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 12.0 de 2021, parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do recurso. Em discussão, saliento, senhores e senhoras deputados, que é votação simples, não exige quorum qualificado e não será no painel. Para discutir, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, eu viu, primeiramente, queria, encarecidamente, pedir a atenção de todos os colegas, porque nós vamos falar aqui de um tema que pode mudar a vida dos praças e dos soldados da base da classe inferior que estão aqui, a classe mais baixa. O Zé Milton, ele lembrou muito bem sobre o Estatuto da Polícia, deve ter lido o Estatuto da Polícia, mas será que ele leu o artigo 27 da 245, onde fala que o valor entre o mais alto e o mais baixo da categoria do sistema tem que ser no máximo de quatro vezes? Será que ele leu a 254, onde diz exatamente que, com base no disposto do artigo 23 do inciso 2 e 3 da Constituição do Estado, fica estabelecido que, excluídas as vantagens pessoais, a relação de valores entre a maior e a menor remuneração do sistema de segurança pública será de quatro vezes. Deputados, quatro vezes. Um dos argumentos que tem utilizado aqui, presidente, eu queria dez minutos, por favor, um dos argumentos aqui que estão sendo usados é que, ah, lá fora foi construído junto com o governo, foi construído junto com o governo, as entidades, todos entraram num consenso, e que a gente só tem que carimbar. deputados, eu pedi a atenção dos senhores, deputados Scudillac, e que aqui a gente não poderia, a gente só vai carimbar o que o governo mandar. Não, a gente pode, sim, discutir, debater e, sim, emendar. Tem jurisprudência e é isso que a gente está fazendo aqui. Por falar aqui que tem gente que acha que pode ser inconstitucional, deputado, presta atenção dos deputados lá que estão me atrapalhando aqui. Pela ordem, presidente? Senhores deputados, aqui eu não quero ninguém falar em constitucionalidade, porque eu tenho aqui em minhas mãos um projeto de uma folha, deputados, projeto de uma folha que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, onde o projeto diz que que o governo deve botar obrigatoriamente energia solar em todas as escolas e presídios. A gente aprovou aqui um projeto totalmente inconstitucional. Tem gente que não tem moral para falar em constitucionalidade. E o nosso projeto é constitucional. É constitucional e, acima de tudo, é moral. agora vamos falar aqui do projeto do governo, onde o coronel vai ganhar R$ 5.659,00 e o praça R$ 1.418,00. Deputados, esse aqui é o aumento. O coronel vai ganhar R$ 5.659,00 e o praça R$ 1.418,00. Essa é a proposta do governo. E sabe quanto é que dá isso? R$ 32.600,00 para o coronel e R$ 6.000,00 para o soldado. Olha aqui, ferindo a R$ 2.54,00. R$ 5.43,00 maior entre o maior e o menor remuneração. Isso sim é inconstitucional. projeto do governo. Com a minha linear, igualitariamente, todos ganharão R$ 2.138,00. Um bom reajuste. Um bom reajuste. E a gente respeita a R$ 2.54,00, onde todos essa discrepância vai dar de 4.4 vezes de diferença, respeitando a Constituição, respeitando a PLC. Então, se tem alguma coisa que é inconstitucional aqui, é o próprio projeto do governo. É o próprio projeto do governo que é inconstitucional. Vamos falar de finanças, porque lá nas finanças foi dado como rejeitado, como prejudicado, e eu não sei porquê, deputados. Foi dado como prejudicado, e até hoje eu não sei porquê. Eu quero ver, eu estou aqui com todas as emendas, todas as emendas protocoladas, uma minha, uma do deputado Kennedy, outra do deputado Ivan Nath. Estão todas aqui, me provem que são semelhantes, me provem que são iguais, idênticas, está aqui, todas aqui, me provem que são idênticas para dar como prejudicadas. E ainda falando de orçamento, o projeto do governo disponibilizou 72 milhões, o nosso projeto é 70, ainda é 2 milhões mais baixo do que o governo botou aqui na casa e foi rejeitado na finança uma vergonha como prejudicada. Como prejudicada, nós estamos votando aqui um requerimento para que a gente possa fazer justiça, no mínimo uma democracia para que possa ser votado aqui o projeto, que a gente possa defender de pessoas lá fora. E nós estamos falando de maioria, nós estamos falando de maioria, deputados, na linear, 23.302 agentes da segurança pública vão ganhar mais com a linear. Com o projeto do governo, só 4.661 vão ganhar mais. Com a linear, 23.302 pessoas da segurança pública, quatro, três quartos da segurança pública vão ser mais beneficiadas com uma reposição linear. que mais que vocês querem para votar a favor? Vocês querem votar a favor de um aumento para quem já ganha 26, 27, ganhar 32, 5 mil de aumento, 5.600. Enquanto que o cara que ganha 4 mil vai ganhar 1.400. Meu Deus do céu, como é que vocês têm coragem? E agora nós estamos votando só um requerimento para que o meu projeto que fizeram uma sacanagem que até agora não entendi e nunca vi isso aqui na Assembleia foi prejudicado, não posso nem votar. Amanhã pode ser um de vocês, um projeto de vocês. E não é do Gesséu o projeto, o projeto é deles. Como é que vocês vão olhar na cara dos caras que aprovaram aqui um aumento de 11 mil reais e vão dizer para eles não, para 800 reais. Pelo amor de Deus, deputados, nós só vamos votar agora o requerimento, nós só estou pedindo democracia para que a gente possa daí sim colocar a minha emenda, que é constitucional, quero ver alguém, está aqui as emendas, provar para mim que são idênticas para dar como prejudicadas. Eu tenho duas e eu sei que elas são totalmente diferentes e totalmente diferentes da do Ivan, totalmente diferente da do Kennedy, estão aqui. E a justificativa é que elas são semelhantes, está aqui, quero ver quem que me prova. E todas as jurisprudências do STF que nós podemos sim emendar, nós podemos debater e nós podemos receber as pessoas aqui para a gente sim alterar o orçamento que está dentro e continua dando a mesma isonomia entre as carreiras, o projeto está perfeito, por isso o medo de colocar em votação aqui, porque não tem justificativa, não tem justificativa, senhores. Agora é o momento da gente fazer justiça no mínimo à democracia e aceitar o nosso requerimento para que depois sim a gente possa votar a nossa emenda. Por isso eu peço o apoio de todos os colegas. Obrigado. Para a orientação dos senhores, senhoras deputadas, nós vamos votar também na tarde de hoje o segundo turno do projeto de lei complementar. Esta votação agora é do recurso do deputado Gessé. Então, inverte-se a votação. Quem vota um, vota a favor do recurso, quem vota sim, vota a favor do recurso, quem vota dois, vota não, rejeita o recurso. Continua em discussão. Bom, presidente. A palavra do deputado Ivan Atz. Sr. Presidente, nós estamos acompanhando esse debate pelas redes sociais da APRASC, da Polícia Militar, da Reposição Linear, enfim, a categoria se organizou para mostrar para os deputados de que o reajuste mais justo é aquele que aproxima os salários porque cumpre a 254, que é a lei que foi aprovada já por essa Casa que aproxima os salários. Então, a reposição linear, ela é a que a categoria quer, é o que a categoria acha como a mais justa e é o que efetivamente transforma isso em mais justiça. A gente aproxima os salários. E o deputado Gessé tem razão em recorrer ao plenário e nós temos que dar essa oportunidade para ele. É um absurdo que o deputado Mocelin, coronel, que vai ganhar também um reajuste maior, tenha participado na Comissão de Finanças, do debate, tenha votado a matéria. Na CCJ também, deputado Mocelin, coronel da Polícia Militar, participando das votações, que coloca para ele mais salário. Isso aí, no mínimo, o sujeito se dá por impedido. O governador, o próprio governador Carlos Moisés, que se reajusta ao salário, manda para cá um projeto de lei que diz, olha, me aposentei aos 48 anos de idade, ganho muito pouco, só ganho 25 mil reais, quero ganhar 38. O próprio governador, uma crise que a gente está vivendo hoje aqui, uma situação difícil como a gente vive, o governador mandou para a Assembleia um projeto que reajuste o seu próprio salário. E na CCJ, coronel Mocelin vota favoravelmente a matéria para reajustar o seu próprio salário. E na Comissão de Finanças vota na matéria para aprovar o seu próprio salário. Só falta votar aqui em plenário para reajustar o seu próprio salário. Então, a reposição linear é a mais justa. E como mais justa, a gente tem que ter oportunidade de discutir ela aqui no plenário. Por isso, nós temos que aprovar o requerimento do deputado G.C. Lopes para continuar o debate. Só para continuar o debate. A categoria quer a reposição linear, ela é a mais justa. E nós temos que ter a oportunidade de discutir isso aqui no plenário, senhor presidente. Senhor presidente. Nós estamos votando um recurso, deixar bem claro. Deputado Ana Campagnolo para discutir a matéria. Senhor presidente, até o momento eu não tinha me manifestado. Desde o início, manifestei internamente dentro do partido como líder do PSL o meu apoio à reposição linear. No entanto, desde o início dessa votação, inúmeras injustiças têm sido cometidas em favor da propagação da pauta. votei aqui hoje de manhã na CCJ a favor do requerimento do deputado G.C. Tanto que eu e o deputado João Amin fomos os únicos da comissão a votarmos a favor do requerimento. Vou votar novamente a favor do requerimento. Agora, o deputado Ivan Nats não é a primeira vez que o deputado Ivan Nats faz isso. Ele usou o seguinte argumento. O deputado coronel Mossellin deveria se considerar prejudicado a votar seu próprio aumento. Senhores deputados, quando a gente vota o aumento dos deputados não somos todos nós aqui votando o nosso próprio aumento também? Sim. Sim. Então, eu apoio totalmente os praças, sou filha de sargento. Inclusive, a história do meu pai, eu entendo que foi uma grande injustiça tê-lo colocado, tê-lo reformado antes da hora. Sempre tive muito orgulho de ser filha de sargento. Por um acaso da coincidência da vida, eu vinha me casar com um oficial, assim como o coronel Mossellin. Durante as discussões sobre esta reposição linear ou não, que eu nunca, jamais, disse ser contrária, sempre disse aos colegas de partido que eu era a favor, disse ao colega deputado Gessé, inclusive, durante os debates, um deputado desta casa, interessado no aumento dos prazos, eu também sou, usou as suas ferramentas midiáticas, esse tipo de coisa, mas eu não consigo concordar, senhor presidente. Eu acho que os debates aqui têm que se dar a partir de ideias. E quando você utiliza a situação, o cargo, o status ou o casamento de um deputado, como foi feito comigo aqui, para fazer populismo, discurso eleitoreiro, eu vou me manifestar contrário. Por quê? O deputado coronel Mossellin é oficial, o meu esposo também é, meu marido é tenente. Eu fui atacada nas redes sociais por ter supostamente retirado o deputado Gessé na defesa da proposta linear de uma comissão para tentar favorecer o coronel Mossellin. E eu gostaria de aproveitar essa discussão da linear, que eu sou a favor, vou reforçar pela quinta vez, para dizer aos senhores praças que estão nos ouvindo aqui, todo mundo quer o voto dos senhores, tá bem? Todos querem. Meu pai é sargento, é da praça, que ele é muitíssimo amigo do Pavelique, me incomoda de tanto que ele fala bem do Pavelique lá em casa. Todos aqui querem o voto dos senhores, mas existem formas diferentes de conseguir esse voto. Existe a forma decente que é defendendo uma pauta e existe a forma indecente que é atacando um colega injustamente. Eu vou votar a favor da linear dos senhores, mas eu não vou votar, não tirei o deputado Gessé da comissão de finanças porque eu sou esposa de oficial. E isso muito me ofende e quando eu vejo o deputado Ivan dizendo que o deputado Coronel Mocelin está aqui em favor dos seus próprios interesses, todos os senhores que estão nessa casa estão aqui em favor dos seus próprios interesses ou alguém acorda de manhã para lutar contra os seus próprios interesses. Ninguém. Todos estão a favor de defender a sua pauta, o seu eleitor. Bom, o deputado Gessé Lopes entrou na comissão de finanças para apresentar a linear, fez um trabalho excelente, foi um exímio orador aqui, está defendendo com razão uma reposição justa, tem todo o meu apoio, não tem absolutamente nada contra o deputado Gessé. No entanto, na comissão de finanças está o Coronel Mocelin. Por que o Coronel Mocelin, um oficial da polícia, está na comissão? Não é porque ele é oficial, é porque em dezembro de 2020, todos os deputados do PSL apertaram a mão do Coronel Mocelin e garantiram a ele uma das duas vagas mais importantes, CCJ Finanças. ele só está na Finanças porque nós trocamos, eu era na CCJ, ele era na Finanças, enfim. O deputado Mocelin está como presidente também da comissão de segurança pública e tanto a vaga dele na Finanças como a presidência da comissão de segurança pública são um acordo de dentro do PSL feito por mim e pelos deputados que estão defendendo a linear também. Então, quando os senhores praças ouviram que foi feita uma manobra imoral nessa casa para favorecer o Coronel Mocelin, não é verdade. O Coronel Mocelin está naquela vaga porque todos os deputados do PSL, eu inclusive e os demais que estão defendendo a linear apertaram a mão do Coronel Mocelin. E eu não estou falando aqui para defender o Coronel Mocelin porque eu tenho uma memória boa e ele foi o único que votou contra mim para que eu fosse líder do partido. Mas justiça precisa ser feita. Defendam a linear, eu apoio a linear, mas sem ofender a honra dos colegas e dizer que alguém aqui é menos ou mais do que o outro por causa do cargo que ocupa ou do concurso em que passou. Ou pior, como foi no meu caso, dizer que os meus interesses aqui são espulhos. 30 segundos para concluir, deputada. Dizer que os meus interesses são espulhos porque eu me casei com o oficial. Então, eu gostaria de me deixar registrada em ata, em vídeo, que esse tipo de atitude, ofender um colega para defender uma pauta injustamente, com ilações imorais como as que foram feitas contra mim em WhatsApp e como as que estão sendo feitas aqui agora, não deveriam ter espaço no parlamento. E as ideias deveriam ser defendidas pelo que elas são, ideias, sem desabonar as pessoas. Obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência tem o tempo regimental, deputada. Senhor deputado, senhor presidente. Deputada, Vossa Excelência tem o tempo regimental, ou seja, mais quatro minutos e meio, se assim a desejar. Pode ceder para... Deputada Ana. Vossa Excelência tem quatro minutos e meio ainda, se desejar. O deputado vai gostar de utilizá-lo. Senhor presidente. Se você me deixa permitir. Fique à vontade. Senhor presidente, certamente a Assembleia Legislativa não é um jardim de infância, não é um local onde se exclui palavras e onde se exclui pensamentos e onde se cuida o que se fala. Já é a segunda vez que a deputada Ana Campagnolo faz isso. Fica ali quietinha, no cantinho dela e quando a gente está lutando aqui por uma pauta, ela levanta a mão para chamar a atenção de ninguém achando que ela está na sala de aula cuidando das crianças do jardim de infância. Então, não... A Assembleia não é o jardim de infância, a Assembleia não é a sala de aula, a Assembleia é o palco de debate, de enfrentamento e de dizer na cara. Quem acompanhou a minha carreira política sabe disso, eu não falo pelas costas, não fico falando atrás dos corredores, se eu tenho uma coisa para falar, eu falo na cara, não mando recado. E também não estou preocupado com o que penso, o que não penso, o que não... Aqui não tem nenhum voto meu, cada um vota em si aqui. Agora, essa questão do reajuste dos coronéis é um negócio que ferve com a categoria, ferve com a categoria. A categoria já teve três vezes aqui, atravessou o Estado para acompanhar isso e ferve com o nervo de todo mundo e tem que compreender quem é da base, tem os louros da base e quem é oposição, faz o trabalho da oposição e quem não compreender isso aí, pode voltar de onde saiu, porque o parlamento é o lugar do debate, é o lugar do enfrentamento, é o lugar das pautas. Quem não compreender isso aí não tem condições de estar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O excelente tem um tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Deputado Ivan, eu não precisaria me comportar como uma professora de educação infantil se o senhor não se comportasse como um aluno em determinadas situações. Não, não, senhora, estou cobrando respeito ao deputado do meu partido e a mim, que também foi... Não é a primeira vez que o senhor utiliza na defesa das suas pautas... A senhora acha que está na sala de aula, diretor. Eu estou no meu tempo regimental, deputado Ivan. Não é a primeira vez que o senhor faz isso, vai lá para fora, como aconteceu aqui em uma outra questão, se não me falha a memória da Previdência, e vem aqui desabonar seus colegas. O senhor muito bem disse, aqui é um lugar de debater ideias, não debater pessoas e fazer ilações morais. Obrigada. A matéria continua em discussão. Senhor presidente. Para discutir a matéria com a palavra do deputado Nelson Schuster. Só para nós trazermos novamente a sanidade aqui para o parlamento, respeitando os colegas deputados, mas o tema é muito importante que nós possamos nos focar no que interessa. O deputado Gessé, ele apresentou os seus motivos através desse requerimento que coloca em plenário para nós votarmos. Eu acho que ele trouxe argumentos que vale a pena a gente poder acreditar e dar oportunidade do espaço democrático, do diálogo, se aprovarmos esse requerimento. Veja, eu acho que um dado muito simples. Dois. Primeiro, a economicidade. O projeto do deputado Gessé traz economia. E o segundo, o projeto do deputado Gessé abrange mais de 20 mil praças, o pessoal aí da segurança pública, principalmente, os de baixo, aqueles que carregam o piano todos os dias. E o projeto do governo, ele apenas, ele apenas privilegia um pouco mais de 4 mil. Então, acho que só por esses dois dados, eu acho que vale a pena, e eu tenho certeza que os senhores vão levar isso em consideração, eu acho que vale a pena, principalmente pela valorização da democracia, nós devemos dar como aprovado esse requerimento do deputado Gessé. Senhor presidente, eu também gostaria de discutir. Com a palavra, deputada Paulinha. Bem, eu quero, primeiramente, parabenizar a atitude da deputada Ana Campagnolo e me solidarizar com ela, porque, de fato, acho que ela foi precisa, exata, e eu também, senhor presidente, não tive ainda o privilégio de me manifestar sobre essa pauta. Eu sei que o que nós estamos discutindo aqui é a prejudicialidade de uma emenda que foi apresentada e já foi rejeitada na comissão. Mas eu quero fazer uma ponderação breve acerca desse tema. Primeiro dizer aqui que eu também não me sinto absolutamente satisfeita com o que está derrogado para os praças. Embora os soldados de terceira classe recebam, e os de segunda classe, recebam 33,98% de reajuste e o coronel, que é o caso da discussão aqui em tela, mais ardida, 21%. É importante dizer que há uma diferença percentual também entre uma categoria e outra, na qual as categorias da base são beneficiárias. Eu quero dizer para vocês que, no meu ponto de vista, na minha concepção, poderia-se haver uma flexibilização maior, mas eu também preciso dizer que não é o campo de batalha político dentro da APRASC que deve ser trazido para cá. Ou nós vamos ignorar que existe uma eleição da APRASC e que esse é um dos temas de debate eleitoral dentro da APRASC. E eu estou falando isso com muita consciência, senhor presidente. Eu tenho a mais absoluta convicção aqui de que... de que, senhor presidente, os nossos policiais, muitos deles, especialmente aqueles que têm na base, eles esperam por uma série de outras valorizações que estão além da remuneração. O acolhimento nos seus momentos de embate, a pressão que o policial de base vive e lhe assiste no dia a dia. No entanto, senhor presidente, eu acho que a gente tem que começar a corrigir as imperfeições que a categoria tem, que as categorias têm da segurança pública à medida que se é possível avançar. Eu quero lembrar aqui que em 2019, o ano inteiro de negociações da segurança pública foi perdido, porque chega março de 2020, por conta da falta de entendimento entre categorias, nada foi votado e na semana seguinte nós fomos surpreendidos com a COVID, que foi inviabilizada de conceder qualquer tipo de reajuste e qualquer tipo de benefício para os policiais. E isso não pode, mais uma vez, acontecer. A discussão ser tão aflorada a ponto de evitar que o reajuste, que não é só este, o débito que o Estado tem com os funcionários da segurança pública ainda é maior que este, se inviabilize e nada seja concedido. Como já aconteceu, foram mais dois anos de perdas ainda às categorias, a todas, porque a discussão se acalorou a tal que não se pôde ter entendimento. Eu quero dizer uma coisa para o meu colega José, que tem feito a defesa dessa causa. Tem um argumento só que eu não posso admitir, que não se foi dado espaço ao debate. Na licença temporária do deputado Mocelin, que é um guerreiro, um homem que merece todas as homenagens dessa causa, porque eu conheci o seu trabalho quando era prefeita, nos meus mais de 20 anos de prestação de serviço público, quando assumi a presidência da Comissão de Segurança Pública e me foi requerido a possibilidade de fazer uma audiência pública para discutir a linear com a sociedade civil, deputado Laércio. Eu não tergiversei. imediatamente assumi a condição de amparar os colegas que desejavam fazer uma audiência pública nesta casa. Eu só faço essa retificação porque debate, meu amigo, não faltou para esta pauta. Se na Comissão de Finanças tecnicamente foi inviabilizada a emenda de prosseguir, a responsabilidade não pode ser trazida ao plenário como se nós estivéssemos virando as costas para esse importante debate. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ricardo Alba, na sequência o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos presentes, aqui os que nos assistem pela TVA, isso daqui não é uma briga de categoria, não é uma briga de praça contra oficiais. Isso daqui é um projeto da segurança pública, deputado Zé Milton. E eu falo isso com a propriedade de ter sido um dos deputados aqui na casa, mesmo não sendo militar, mas de ter sido um dos deputados que, por primeiro, cobrou a reposição inflacionária de toda a segurança pública. Lá em meados de 2019, subi nessa tribuna e cobrei. A reposição inflacionária que, na época, já fazia mais de cinco anos que não era feita para a segurança pública. Esse é o cerne da questão. Não é uma briga de categoria que tem que ser pautada no plenário desta casa. Hoje, o governo aportou, nesta casa, está em debate no plenário, a maior remuneração da segurança pública do país. E isso não foi falado até o momento. Hoje, em Santa Catarina, se aprovado esse projeto, vai pagar para o soldado que entra na polícia militar pelo menos R$ 6 mil, mais do que ganha o soldado da PM do Distrito Federal, a mais bem paga até então. É isso que a gente tem que analisar. Ah, o projeto poderia ter sido melhor? Eu também concordo. Eu acho que os praças merecem muito mais. Merecem muito mais. Fazem o trabalho grosso nas ruas, têm o meu respeito, têm a minha admiração, mas não é uma briga de categoria dentro da mesma instituição que vai pautar o nosso debate no plenário desta casa. Se a gente sai de um cenário bom enviado pelo governo e há um debate aqui de um cenário que seria o perfeito, o ideal, isso vai da mentalidade de cada um dos deputados que tem aqui a democracia para expor as suas opiniões. Mas não é um debate, uma briga de categoria e me preocupa essa rivalidade lá na ponta, nos batalhões da vida. Todos fazem parte da segurança pública, todos integram um sistema que protege o cidadão no dia a dia e é isso que a gente tem que analisar aqui. Eu quero que cada vez mais o governo do Estado remunere, dê proteção, valorize os praças e os oficiais também. Todos fazem um bom trabalho. ainda mais em Santa Catarina, que tem a melhor segurança pública do Brasil. E é esse o entendimento que eu quero que fique aqui entre os colegas deputados. E que não se resuma a uma disputa de categorias para ver quem tem o maior reajuste ou não. Não é esse o objetivo aqui. O objetivo é aqui a gente fortalecer as instituições que fazem a segurança pública, seja a polícia civil, polícia militar, IGP, o que está sendo feito no projeto A Maior Remuneração do Brasil em Santa Catarina. Fica aqui o registro e o apelo para que o debate gire em torno dessas ideias e desses valores, que é a valorização da segurança pública em Santa Catarina e dos profissionais que fazem o serviço no dia a dia. Obrigado, senhor presidente. Sra. 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 O que nós estamos votando aqui agora para todos aqueles que falam sobre democracia incessantemente dentro desse plenário é que nós estamos cerceando o direito de trabalho do deputado Jesse Lopes. Nós estamos cerceando o direito dele trabalhar, lhe apresentar a proposta dele. Simplesmente nós vamos dizer para ele aqui, olha, não, você não pode apresentar a sua proposta, por que não? Mas por que não? Porque eu não quero ou porque eu recebi a determinação de alguém para não permitir que você faça isso. Não é nada mais do que isso. O mérito nós vamos discutir, logicamente que eu vou aproveitar o meu tempo para discutir o mérito, mas agora nós estamos votando o requerimento do deputado Jesse Lopes para que ele possa exercer a função dele aqui dentro. E vou defender qualquer outro dos 39 deputados se amanhã isso acontecer. E amanhã pode ser com os senhores. Nós não podemos virar para ele e falar assim, olha, não, José José, vá para casa, você não tem nada o que fazer aqui. Aqui nós somos em 39 e não em 40. Não houve justificativa no mínimo razoável, no mínimo inteligente, no mínimo plausível para que fosse colocado numa mesma juntada os três projetos aqui e cuidado por prejudicado. Nenhuma. Nós ficamos calados aqui na Comissão de Finanças. Foi botado em discussão duas vezes. Nenhum dos deputados levantou a mão para discutir o porquê que foram colocadas as três juntas. Por quê? Porque não existe justificativa para falar que as três considerações semelhantes e devem ser colocadas prejudicadas. Porque Deus quer ninguém, ninguém, nem aquele que representava o governo aqui dentro oferecer uma justificativa. Apelar para inconstitucionalidade? Ora, vista, no meu voto vista aqui dentro aqui eu li o parecer de três ministros do STF votando matérias semelhantes a essa. Nós já fomos contrair nessa casa contra a opinião de cinco desembargador. Agora nós vamos com a opinião de mais três ministros do STF. Por quê? Uma explicação, uma única só, uma única explicação disso. E aqui dentro, deputado Ivanates, bem diz o senhor, aqui é lugar de discutir e de votar. Ah, eu não quero passar por esse constrangimento de ter que votar isso. Vá vender Jequiti, desiste de ser deputado. Aqui é para votar, tem que vir a LIP e votar. E eu peço para os senhores que expliquem o voto dos senhores agora. O mérito nós vamos discutir depois, se aprovado for. Que existe mérito, meu Deus do céu. Falar que mais tarde, mais tarde nós vamos discutir melhores aumentos, mais tarde, o oficial já chegou no teto. O que vai ser a próxima discussão? Furar o teto? Vai ser passar então do teto. Nós vamos discutir a próxima vez aqui que nós vamos aumentar o teto ainda. Porque o que eu escutei aqui foi isso, mais tarde nós vamos adequar melhor, vamos levantar mais. Para levantar mais tem que furar o teto? Simplesmente isso, já chegou lá, já encostou no teto. E alguém vai se preocupar depois com praça? E se causa indigração, diga assim, eu estou falando aqui com conhecimento de causa, eu muito bem sei o que eu estou falando, não é de quem só viu um quartel por fora na vida. E pensar que quem está ali fora não está entendendo o que a gente está falando, o mais bobo ali ganha a vida prendendo bandido, o mais bobinho ali, o mais ignorante ali ganha a vida prendendo ladrão. Bobo não tem, todo mundo sabe o que está sendo votado aqui, todo mundo sabe o que a gente votou agora minutos atrás aqui em relação ao oficialato. e esse é um projeto de governo sim, é um projeto de governo 2022, esse não é um governo para o cidadão catarinense, porque se fosse para o cidadão catarinense, nós estaríamos discutindo a emenda do Gessé essas horas, que é dois milhões mais barata, que atinge três quartos da classe e não apenas um quarto dela. Se fosse um projeto de Santa Catarina, era isso que nós estávamos discutindo. E eu vou abrir agora para o silêncio, porque não existe justificativa para ter colocado as três emendas como similares e torná-la prejudicada. Não existe. Foi o mesmo silêncio que eu ouvi na Comissão de Finanças da semana passada e que eu vou ouvir agora. Obrigado, presidente. A palavra é o deputado Coronel Mocelin. Senhoras e senhores, primeiro eu quero agradecer à deputada Ana e à deputada Paulinha pela defesa. E eu gostaria que os nossos colegas aqui conquistassem votos através do seu trabalho, mas não pisando em cima dos colegas. Há pouco, teve um deputado Ivan Nats, colocou na rede social que eu chamei as categorias da segurança pública de baixas. Eu usei a tribuna para dizer das categorias que recebem salários mais baixos. É bem diferente de chamar o cara de baixo. Então, usem o seu trabalho para conquistar votos e não para querer denegrir a imagem dos outros. Outra coisa. Aqui atrás eu ouvi há pouco dizendo que em Brasília tem plano de carreira. E é verdade, muitos estados têm plano de carreira. E o nosso maior trabalho junto ao governo do Estado tem sido que ele envie para essa casa legislativa um plano de carreira para as praças, que realmente aqui não tem plano de carreira. E nós temos trabalhado incessantemente, e eu peço aqui agora, já que estamos plenário quase cheio, que nos ajudem a convencer o governo de mandar para a casa legislativa aqui um projeto de plano de carreira de praças e que nós possamos aprovar até o final do ano esse plano de carreira. aí vai fazer com que realmente, viu, deputado Sargento Lima, que realmente a base consiga galgar rapidamente promoções e com isso melhora seu salário. Todos sabem disso. Então vamos trabalhar com isso, eu quero agradecer. Não esquecer, deputado Ivan Atos, minha filha é soldado da PM, eu fui soldado, fui cabo da PM. Eu não vou jamais querer denegrir a categoria mais baixa. Categorias com salários mais baixos, bem entendido. Obrigado, presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, eu quero aqui cumprimentar, acho que esse debate, ele tem que focar no centro da matéria e não em posicionamentos pessoais. Quero colocar aqui, primeiro, a questão da lei complementar 254, que foi evocada aqui na defesa do projeto. Essa legislação é de 2003, quando a remuneração do sistema de segurança pública, ele era por salário. Hoje, ele é por subsídio. Portanto, essa lei, ela não está sendo evocada no projeto de lei complementar número 12. É inválido esse argumento aqui no plenário. Nós estamos falando de leis. De leis. Então, desde 2013, que a remuneração é por subsídio, não tem mais relação com a lei complementar 254, de 2003. Está na lei. Está na lei. Está na lei. e nós todos aqui nesse plenário sabemos que o policial é uma pessoa que entende de leis, trabalha para fazer o cumprimento dela. Portanto, é o que nós estamos colocando. Segundo, o presente projeto do qual estamos debatendo, ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. essa emenda foi rejeitada pela maioria dos seus deputados. Não é a mesma, deputado. A sua emenda, ela apenas modifica em alguns graus R$ 15,00. Não é a mesma, deputado. Não é a mesma. Desculpa, eu não sei se eu estou usando a palavra. Sim, Vossa Excelência tem direito da palavra, deputado. Ela apenas modificou, esse projeto já foi rejeitado na CCJ por inconstitucionalidade, foi rejeitado, não foi aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação por interferência. Então, é um projeto que já tramitou em duas comissões, uma emenda em duas comissões e não foi aprovada. Estamos debatendo agora no plenário se ela será acatada ou não. Mas antes, eu quero chamar a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas que esse projeto de lei de reajuste salarial da segurança pública é maior do que as questões somente da polícia militar. E ele é fruto de uma ampla negociação do governo com todas as categorias de servidores, senhoras deputadas. São seis a oito anos de espera da reposição. Em 2019, as associações se reuniram com técnicos do governo, secretaria de administração, para tratar sobre a reposição inflacionária, que já estava atrasada. E de lá para cá, houveram alguns empecilhos em que uma associação queria discutir também promoção e acabou ficando prejudicado esse projeto e novamente os funcionários da segurança pública tiveram que esperar até 2022 para terem seus aumentos. Então, é uma espera muito grande. O governo voltou a negociar em 2021 e findou concedendo aí um aumento para todas as categorias. Esse reajuste, deputado Moacir Sopelsa, ele vai de 32% até 2021. 2021 é a inflação. Nós daqui, senhor deputado, senhoras deputadas, nós não estamos votando o plano de carreira, eu falo isso para o policial que está lá fora. Nós, não deixe se enganar, nós estamos votando reposição inflacionária. Nós estamos votando reposição inflacionária e o governo é 21% que foi acordada com as 17 associações que representam o segmento da segurança pública. E o governo acenou com a possibilidade de até 32% para aquelas categorias da polícia civil, do IGP, da polícia militar, do bombeiro, agora também da polícia penal para recuperar aquelas categorias que ganham menos. A lei já prevê isso, remunerar melhor quem ganha menos, remunerar melhor quem ganha menos, com 32%. É isto é o que prevê a lei que nós temos em um sistema de segurança pública de remuneração em que há uma certa paridade entre a polícia militar, a polícia civil, o IGP, o corpo de bombeiro, agora também a polícia penal. Se nós modificarmos esse sistema que está sendo proposto por essa emenda, vai cair esse alinhamento de anos e vai, a longo prazo, prejudicar os policiais que irão se aposentar lá na frente. Então, eu só queria colocar aos senhores, quem fez esse acordo foram as seguintes instituições. Associação de Subtenentes Militares Estaduais de Santa Catarina, outra associação, a APASC, Associação dos Papilocopistas do Estado de Santa Catarina, outra associação que participou também do acordo com o governo para que esse projeto chegasse até essa casa. não fomos nós, deputados, que elaboramos esse projeto. A SIMPOSC, Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina, a ASPOSC, Associação dos Servidores da Perícia Oficial de Santa Catarina, a APSIPOL, Associação dos Psicólogos Policiais de Santa Catarina, a AGEPOL, Associação dos Agentes da Polícia Civil de Santa Catarina, a AEPOL, Associação dos Escrivães da Polícia de Santa Catarina, SIMPOL, Sindicato dos Policiais Civis, a Alvorada, Associação Alvorada de Subtenente Sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, a CSPMBS, Associação de Cabos Soldados e Policiais e Bombeiros Militares, e a Associação ASSBMSS, já li esse, a PRASC, Associação dos Praças de Santa Catarina, que está bastante ativa, a BERSESC, Associação Beneficiente e Representativa de Subtenentes e Sargentos do Estado, Eloy Mendes, uma outra entidade centenária também que representa essas entidades, a BVO, Associação Barriga Verde de Oficiais, a CORS, Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, são 17 associações que acordaram, não somos nós aqui que vamos modificar um acordo firmado entre o governo e 17 entidades durante o ano de 2021, e um aumento que vai repor as perdas, não é nós que estamos fazendo o plano de carreira, atenção policial, não deixe-se enganar, o plano de carreira foi lá atrás, aqui, aqui é reposição de perdas inflacionárias, as perdas somam 21%, o governo está dando para as categorias menores 32% e para aquelas que ganham mais apenas a inflação, é a mesma coisa que ao darmos o reajuste na Secretaria de Saúde, o médico que ganha 25 mil reais, então eu vou dar um aumento de mil para ele, vou pegar 4 mil do salário dele e vou dar para outro funcionário lá embaixo, eu não vou repor a inflação que ele perdeu, a mesma coisa pode ser no setor de engenharia, numa empresa que tem engenheiro, eu vou tirar, não vou repor a inflação do salário do engenheiro, vou repor apenas de uma outra categoria, isso vai desorganizar, portanto, gente, portanto, chamo a atenção para pedir aqui, seguirmos o projeto original que veio do governo, as comissões de finanças e de construção e justiça já rejeitaram essa emenda, pelos motivos que aqui eu já coloquei, então peço a rejeição, voto 2. A palavra do deputado Felipe Estevão. Senhor presidente, por mais que haja um floreio na argumentação e fale que associações e diálogo com A ou B, nada justifica, senhor presidente, eu viajo os quatro cantos do estado catarinense e a gente olha as nossas forças de segurança pública que diariamente se abstém do conforto do lar, deixa sua esposa, filha, veste coturno, veste fardo e vai para o combate e vai enfrentar assalto, crime, brigas, exposto a uma poluição e ali esperam há quase uma década essa reposição. Todos nós sabemos que a reposição linear é a reposição justa. Até agora nos debates ninguém falou de inconstitucionalidade. Segundo a questão, a linear ela proporciona uma economia, uma economia significativa. Eu sei que os senhores são muitos bases de governo, eu iniciei lá dos primórdios, desde a campanha do coronel Moisés e ele tem um quadro de oficiais que trabalham para isso, é claro, eles têm uma base aqui que eles estão cobrando isso agora, mas eu vou trazer a memória e eu estava aqui refletindo e dizendo Deus, que eu venha votar de forma justa, olhando a argumentação do Gessé, se esvairindo ali para tentar sensibilizar e alguns nem olharam e nem deram atenção para o argumento, independente da questão pessoal, da questão, enfim, mas eu vi ele com um trabalho sério e vejo o trabalho deles clamando por algo que é justo e a gente vai fazer igual Pilatos que um dia olhou para Jesus e foi indiferente, disse ó, eu quero ficar indiferente a essa questão e o lavar das mãos que ele diz, olha, o sangue deles cairá sobre vocês, eu não tenho nada a ver com isso, eu vi que o homem é inocente, mas vocês querem matá-lo e a nossa indiferença vai ser igual ao Pilatos, porque, está aqui os números, a nossa indiferença, a não apoio, o aumento linear impacta 23.302 pessoas, mas nós estamos trocando isso porque alguns são base de governo por 4.661, não há argumento, não há floreio, há praça que pode, mas pode se pintar de vermelho e ficar ali na frente, nada justifica, é só conversar com qualquer praça dos milhares do Estado que estão labutando no dia a dia, eles precisam da linear, não cometam essa injustiça, um aumento de quase 6 mil reais para o oficial e 1.400 pila para a praça, vocês sabem que isso é jogar o nosso praça, a nossa segurança pública às traças, aos leões, não cometam essa injustiça, ah, eu sou base de governo, ele me ajudou com isso, com A, com B, não tem, é igual uma morfina no câncer, ela não é a cura, senhores, deixem esse legado à nossa segurança pública, GEC, eu vou te parabenizar, porque viesse com afim, com dedicação, eu vi que te tiraram da comissão que eu assinei uma injustiça e botaram o coronel Mocelin, não foi certo que fizeram manifesto o apoio à tua ousadia e coragem até aqui e que a gente se sensibilize e não faça como o Pilatos lavando as suas mãos, alinear é o justo para os praças de Santa Catarina e que a gente possa votar com o coração e deixar esse legado às forças de segurança pública de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, colegas, deputados, quando votamos aqui, deputado Zé Milton, na Comissão de Justiça, o projeto que veio do governo, aliás, exaltado o acordo, veio para a Assembleia e eu não tive, não sofri pressão de ninguém. Aliás, ao contrário, muitas manifestações para que votasse o acordo firmado entre o governo e essas entidades, dentre as quais a APRASC. Eu recebi, e não deva ter sido apenas eu, recebi uma comissão liderada pelo presidente da APRASC em meu gabinete, exaltando o acordo e pedindo para que votasse a favor. mesmo depois de já termos votado aqui na CCJ. E eu e o deputado Sopelso integramos a CCJ pela bancada do MDB. Então, eu estou muito, muito tranquilo. tranquilo, nós não estamos, deputado Silvio, votando contra ninguém. O que é isso? O que é isso? Se se faz um acordo e essa casa, essa casa tem honrado acordos que são feitos. E uma vez, eu ter dado a palavra, um dia estava lá em Lages, pois estiveram lá buscando, eu não estava para me encontrar com a polícia militar, estava lá para cumprir um outro evento. Fui procurado por oficiais e por praças em Lages, dizendo vote de acordo com o acordo firmado pelo executivo, vote no projeto original. Então, eu dei a minha palavra. Me procuraram na condição, talvez, por ser líder da bancada do MDB. E esta palavra, aliás, aqui falado, 34% para aqueles que ganham menos, que são os que ganham menos. começam do soldado, cabo, sargento, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, segundo, primeiro. A mesma carreira da polícia civil, do IGP, do bombeiro, militar, da polícia penal, todos. por que que nós iríamos votar contra alguém? Não encaminhem projetos aqui para votar contra alguém. Então, para honrar os acordos firmados, para honrar a palavra dada, eu fico muito tranquilo para pedir a minha bancada. se antes eu votei contrariado, votei mesmo. Isso não integrava acordo. Mas agora eu quero recomendar, de cabeça erguida, torcendo, torcendo, sim, pela valorização sempre. Teve um tempo que se entrava soldado e se saía soldado da polícia militar. Teve esse tempo, que não faz tanto tempo assim. e que nós corrigimos a progressão na carreira. Sim, eu não esqueço. Porque eu estava lá na Casa Civil quando esse projeto foi enviado aqui para a Assembleia. Não posso esquecer dos gestos que nós já praticamos. Hoje, ninguém aqui está votando contra A, contra B, contra C. E eu não sou. E eu não sou. talvez alguns mudem de ideia a favor dos ventos. Nós, depois da palavra empenhada, nós costumamos cumprir. Então, por isso, que eu apelo agora à nossa bancada pelo voto 2. para discutir com a palavra o deputado Maurício Cudillac. só um minuto, senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham. Essa reposição interessa a todos os segmentos da segurança pública. Está aqui o IGP, estão os segmentos da Polícia Civil, da Polícia Militar, e todos os segmentos aprovaram lá em 2020 também, em março de 2020, uma reposição que ia de 17% a 19% e que por uma intransigência da APRASC naquele momento, cada um dos policiais que estão aqui estão há dois anos ganhando 20% a menos, porque na hora de concretizar com o governo, a APRASC voltou atrás e aquele aumento daí entrou a pandemia e o governo não deu. Então, 20% em dois anos já é muito. nós novamente acompanhamos a construção de um projeto, houve o acordo, se quiser dá para soltar o vídeo aí do presidente da APRASC dizendo que, inclusive, fez uma enquete lá, uma consulta com 99% de aprovação da APRASC para esse plano que está aí. Não, pela linear. Daí, alguém para querer um minuto de fama entra com a linear para fazer média, para desmanchar acordos que já estavam feitos, que podem novamente prejudicar toda a segurança. nossa. Então, nós temos que ter humbridade. E todos merecem, os policiais, merecem a recuperação de todo perdido, inclusive, daqueles dois anos de 20% que foi perdido por uma intransigência da APRASC. que, por isso, vamos atrás de plano de carreira, a luta é constante, temos mais buscas a fazer, mas hoje, por uma questão de seriedade e não de populismo momentâneo, nós temos que votar o projeto como veio do governo. Foi um acordo que nós aceitamos, todos aceitaram, e, se aceitaram, tem que cumprir. Vale a assinatura e vale o fio de bigode e, pelo menos, a humbridade. Obrigado, presidente. A palavra do deputado Bruno Souza. Senhor presidente, quero muito respeitosamente defender aqui a minha posição. Discordo de diversos argumentos que eu ouvi aqui e quero elencar alguns. O primeiro, sobre o que se tem repetido muito sobre esse tal acordo. Acordo com o povo de Santa Catarina se faz nessa casa. Não se faz em nenhum outro lugar. Eu não me elegi deputado para vir para cá apenas apertar uma tecla. Eu quero discutir, eu quero debater, eu quero decidir aquilo que acredito ser o melhor. Então, não venham com esse argumento de que houve um acordo fora e foi trazido para essa casa e tudo que nos cabe é apertar sim ou não. Esse argumento para mim nunca será válido. Acordo com o povo de Santa Catarina é aqui. É aqui que nós firmamos. Eu não participei de nenhuma negociação desse tipo e defendo aquilo que acredito não por momentos ou porque tem algum movimento, pressão. Aliás, aqui nesse plenário, provavelmente, eu fui o deputado que mais votou o não desde que assumi, desde que começou. Votei contra as galerias diversas vezes porque respeito muito a tecla que eu digito quando aperto sim ou não e a tecla que nós apertamos quando digitamos sim ou não tem o poder de criar leis. Respeito muito as leis criadas, por isso penso duas vezes ao apertar aquela teclinha aprovando ou rejeitando uma lei e eu quero lembrar para os senhores que esse mesmo plenário apertou a teclinha e aprovou a lei 254 que está em vigência plena, está em vigência está valendo eu quero então discordar do argumento apresentado pelo líder do governo em que ele tentou e eu entendo ser líder de governo às vezes você tem que fazer algumas tem que defender algumas propostas que são realmente complicadas de serem defendidas como por exemplo ser contra ser contra o reajuste linear mas ele tentou falar que a 254 não está mais em vigência rapidamente busquei aqui senhor líder três agravos de instrumento que vieram que são posteriores posteriores a lei de 2003 que o senhor citou portanto a lei 254 está plenamente em vigência está em vigência se eu respeito se eu respeito o meu voto ali é porque eu respeito as leis que são criadas neste parlamento se fosse para 254 ser desconsiderada deveríamos então revogar a lei 254 esse é o caminho natural se alguém discorda com a lei 254 se alguém discorda que a diferença maior nas corporações deve ser de quatro vezes deveria ter proposto a revogação da lei pelo que me consta senhor presidente não há nenhum projeto deste teor na casa pelo que me consta senhor presidente esse projeto não foi revogado portanto ele está plenamente válido se o governo é contrário ao reajuste linear é contrário a que o maior e o menor cargo na corporação tenha uma diferença de no máximo quatro vezes deveria ter proposto a revogação não fez assim aceitou tacitamente o que a lei impõe e ela está válida esse mesmo plenário disse que a remuneração maior e menor de alguém dentro de uma corporação não pode ser maior quatro vezes agora esse mesmo plenário vai ignorar uma lei em vigência eu não consigo eu não consigo eu não consigo a lei está válida eu vou defender a lei decidir o meu posicionamento porque o projeto é plenamente constitucional e ainda bem que pararam de usar esse argumento de inconstitucionalidade porque o projeto não é inconstitucional para quem me falar que é inconstitucional eu tenho aqui diversas decisões citar cada um dos ministros mostrando que para para correções na carreira é plenamente válido fazer reajuste diferente entre a carreira para corrigir distorções é plenamente válido o projeto também do aspecto financeiro fiscal atende a tudo o que recomenda eu peço mais cinco minutos atende a tudo que recomenda a nossa lei de responsabilidade fiscal portanto é só uma questão de mérito aqui é só uma questão de mérito o projeto é constitucional o projeto é legal do aspecto da lei de responsabilidade fiscal portanto é uma questão de mérito pois bem vamos a questão de mérito eu defendo sim que o recurso tirado do catarinense que é escasso seja conduzido e direcionado para aqueles que ganham menos eu defendo sim a correção de distorções que nós temos dentro do próprio setor público eu defendo sim acabar ou diminuir com a desigualdade que existe entre os maiores e os menores cargos no setor público eu defendo isso portanto sou favorável ao reajuste linear e por favor não vamos tentar aqui usar o argumento não me parece um argumento honesto dizer que o deputado Gessé Lopes que tem sido um bravo nessa luta que ele está tentando atrapalhar o reajuste das forças de segurança porque lá em 2019 aconteceu uma conversa não houve nem projeto que chegou essa casa nós temos um projeto aqui não vai atrasar em nada é apertar uma teclinha e dizer se é a favor do reajuste linear ou não independente da opinião de cada um o projeto é votado hoje então não existe esse argumento de que se for a favor do reajuste linear pode atrasar tudo atrapalhar o reajuste não façam isso não façam isso não é honesto com quem com muita genuína de forma muito genuína tem defendido o reajuste linear desde o começo que é o deputado Gessé Lopes aliás deputado lhe dou meus parabéns porque não é fácil defender uma pauta quando se é minoria nós além de claro enfrentar a resistência daqueles que discordam ainda temos que enfrentar a torcida às vezes contra daqueles que acham que não vai dar nada que não vai dar certo mas eu parabenizo o senhor porque nesse caminho o senhor conseguiu conscientizar muitos colegas aqui que sim hoje são favoráveis ao reajuste linear eu parabenizo o senhor porque o senhor conseguiu fazer isso e muito triste será o dia em que não houver ninguém para se levantar e defender aquilo que acredita ser certo aí o senhor pode ter certeza desistimos do Brasil e quando houver uma pauta justa para ser defendida nessa casa eu vou defender e hoje defendo o reajuste linear sim é uma forma de limitarmos essa distorção eu espero sinceramente que nos próximos momentos nós possamos aprovar esse reajuste linear nós acabamos de criar novos ricos em Santa Catarina criando um salário de 16 mil reais para alunos oficiais 16 mil reais nenhum estado tem isso criamos os novos ricos aqui sim rico 16 mil reais está entre os 2% mais ricos de Santa Catarina o governo criou isso o governo mandou para cá e eu sei que muitos votaram a contra gosto mas nós criamos esses novos ricos agora e agora nós não podemos atender os praças depois de termos criado essa despesa os novos ricos criado um cargo imoral 16 mil reais para alguém que acaba de passar no concurso enquanto a população come osso lá fora nós não podemos atender os praças não é uma questão de mérito e no mérito eu fico sim com um reajuste linear muito obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Marcos Vieira senhor presidente em razão do adiantado da hora pode abrir o painel para começar a votação esta presidência prorroga a presente sessão por mais uma hora em tempo que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto antes de ouvir o deputado Milton Obos ainda gostaria de orientá-los quem vota um vota a favor do recurso deputado Gessé quem vota dois rejeita o recurso uma palavra do deputado Milton Obos senhor presidente senhores deputados nós tínhamos falado aqui que nem iríamos nos manifestar em função de todos os debates que aconteceram mas eu acho que algumas coisas tem que ser ditas eu integro uma comissão aprovada aqui por essa casa para debater com o governo os projetos de lei das reposições salariais para todos os servidores do estado de Santa Catarina e o que nós cobramos de imediato quando aportou aqui esse projeto da segurança pública primeiro esse projeto foi consensado com as categorias segundo pelo percentual que está sendo dado aqui o governo analisou se isso não vai atrapalhar o governo lá na frente porque hoje a gente sabe que existe uma arrecadação que é irreal em função do momento inflacionário que nós havemos e como é que ficam as outras categorias que reajuste que as outras categorias vão ter e é esse o debate que nós fizemos e nesse caso específico da segurança pública o deputado José Milton e o deputado Cobalchini frisaram muito bem foi fruto de acordo com todas as categorias que compreendem esse projeto depois do projeto chegar aqui é que veio a emenda do deputado Gessé que é justo ser debatido não sou contra qualquer emenda dessa mas nós nós que fomos lá cobrar que as coisas viessem consensadas quando existe um consenso entre categorias do serviço público e governo se entende que há harmonia e nós queremos a harmonia da segurança pública o que está se criando agora é a desarmonia por outros interesses porque se há praz que numa hora que veio o projeto para cá diz que está de acordo porque receberam um percentual maior tem o piso maior dos policiais que entram na carreira depois muda de opinião olha gente nós temos que respeitar o princípio da meritocracia meritocracia poxa se eu estudei para médico só porque eu sou médico a hora que existe uma reposição inflacionária na empresa que eu trabalho ou no órgão que eu trabalho eu tenho que receber menos para repartir com os outros isso é socialismo isso é lá em Cuba isso é lá na China vai dar vai dar uma reposição inflacionária menor do que a quando se trata do projeto de lei que nós estamos votando aqui menor do que a inflação para ver se todos não vão entrar na justiça e vão ganhar do governo e o governo vai ter que pagar nós não podemos ser irresponsáveis aqui essa é a verdade nós estamos cobrando e agora nós vamos sair daqui nós vamos lá para o governo esses sete deputados porque nós queremos que resolva o problema do magistério que não fizeram da forma correta aumentaram o piso lá para cima aumentaram mas tem gente aí que não vai não vai ter a perda da previdência suprida e nós estamos lá brigando por isso enquanto que a segurança pública aqui todos os setores acordaram todos satisfeitos com um aumento muito acima da inflação para a maioria das categorias que ganham menos e nós estamos aqui nos degladiando e parabéns deputada Ana você é uma mulher brava eu aprendi a lhe admirar porque não se faz política desse jeito defender ideias é normal o contraditório é parte da democracia eu respeito a opinião do Gessé do Sargento Lima do Bruno respeito posso não concordar agora porque não concordam com as nossas então nós somos logo que saiu essa divisão outdoors começaram a ser espalhados pela Praske no estado com a minha foto sem saber qual era a minha posição vocês acham que eu tenho medo de voltar com as minhas convicções acha que um que um outdoor vai me fazer eu mudar a minha posição o projeto que veio pra cá é fruto de acordo e acordo é pra ser cumprido lá em casa a gente aprendeu que não precisa se escrever aquilo que se dá a palavra e a palavra foi dada em cima de um acordo que as entidades que representam todos os setores da segurança pública assinaram e agora estamos passando por isso por isso que a nossa bancada do PSD vota coesa em favor do projeto como veio consensado pra cá senhor presidente a palavra do deputado Laércio deputado Milton Alves o senhor sabe o quanto eu lhe respeito e eu confesso pro senhor que o seu silêncio aqui nesse plenário nesse momento aqui que nós estávamos discutindo questões principalmente fiscais né estava me deixando um pouquinho incomodado eu acho que o senhor falou uma grande coisa e é o que eu acredito nós temos que cuidar para o governo não se atrapalhar repito nós temos que cuidar para o governo não se atrapalhar por isso que quando eu vejo o governo distribuindo milhões de reais volto a repetir o que eu disse no início da votação milhões de reais pelo nosso estado nós debatendo temas importantes principalmente lá atrás que foi a reforma da previdência aí recebemos pressões também de mais de 100 mil funcionários públicos aí aqui dentro desse plenário vamos discutir o piso do magistério a valorização agora um plano que eu escutei aqui também um plano de cargos de salário para a segurança pública essas coisas me preocupam e por isso quando eu escuto o senhor falar porque eu tenho admiração e respeito o senhor sabe tudo de tributário conhece todas as contas do governo é isso que me preocupa eu acredito que o governo já está se atrapalhando nós não podemos permitir isso é isso que eu queria colocar senhor presidente percebo que todos os senhores e senhoras deputados presidente ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Fernando Krelin rapidamente presidente apenas seguindo o que falou o líder da nossa bancada deputado Valdir Cobalchini é meu primeiro mandato como deputado estadual entrei aqui em 2019 e na nossa campanha de 2018 recebi votos de civis de militares para estar aqui foram mais de 44 mil votos e muitos militares na época falavam o seguinte nós estamos há 5 anos sem reposição quando assumi aqui cansei de ver deputados falando o seguinte já são 6 anos que nós estamos sem reposição esse ano está fazendo 8 anos sem reposição aí agora nós somos julgados que estamos votando a favor de um projeto original que somos contra a segurança pública de Santa Catarina quem foi contra foi quem não deu reajuste quem foi contra foi quem não valorizou esse governo está valorizando e esse parlamento sempre defendeu isso cansamos de brigar por isso agora nós não podemos ser taxados como contra a segurança pública que não é verdade isso não é verdade entendo qualquer posicionamento da APRASC das pessoas que aqui estão realmente vocês tem que batalhar pela instituição pelo segmento pelos praças de Santa Catarina entendo e respeito é a posição de vocês vocês estão corretos mas jamais julguem um parlamentar por votar a favor da segurança pública julgando para a sociedade que ele votou contra que isso não é verdade nós estamos votando a favor do IGP nós estamos votando a favor da polícia militar nós estamos votando a favor do bombeiro da polícia penal e da polícia civil que quando que quando a polícia civil esteve aqui na reforma da previdência realmente um momento difícil para todos os deputados aqui que a polícia civil gostaria de se igualar a polícia militar e não conseguiu lá nós também não igualamos eles a paridade eles também queriam a igualdade eles também queriam e nós tivemos que votar a reforma da previdência doeu para alguns votar foi difícil mas só quero dizer que esse parlamento está votando a favor do projeto original e não é contra a segurança pública é a favor são mais de 30% em alguns casos 21% contra foi quem não votou quem não aprovou e quem deixou oito anos parado esse governo está colocando isso aqui na casa e hoje nós vamos fazer essa votação para encaminhamento de voto para o presidente será que cabe ainda já todo mundo votou mas eu ouço vossa excelência com muita alegria deputado a gente pode tentar mudar o voto de alguém vamos lá então olha eu acho que nós fugimos primeiramente um pouco do foco aqui do debate nós estamos votando agora um requerimento já tem eu escutei o deputado Zé Milton o Milton Robs dizendo que é a favor do debate mas votou contra um requerimento que é para debater o projeto então eu não consegui compreender muito bem isso mas eu encaminho o meu voto pelos seguintes motivos primeiro porque ninguém ninguém aqui apontou uma inconstitucionalidade ah porque não passou na comissão na CCJ por qual motivo estou esperando ninguém falou ah porque foi reprovado na finanças por qual motivo estou aqui com todas as emendas esperando alguém me provar que elas são semelhantes que esse foi o motivo ninguém me provou ninguém falou nada então por esses motivos técnicos é que eu acho que nós devemos sim aprovar esse esse requerimento porque se não bom vocês vão ficar desmoralizados a casa vai ficar desmoralizada porque a gente está votando aqui contra o requerimento por nada por que não por que não queremos então a questão da que falam né porque lá atrás nós ficamos sem nós ficamos sem todo mundo ficou sem porque em 2019 a gente queria um aumento e no final ficou todo mundo sem nem veio para casa vamos parar com esse argumento falso esse aqui já está aqui esse daqui a gente pode sim mexer e se lá atrás eles definiram e todo mundo acabou tendo que aceitar porque não tinha opção ou vocês acham que o governo ia lá e com acordes todo mundo ia aceitar uma linear não veio para casa tiveram que aceitar daquele jeito isso não quer dizer que a gente não pode mudar aqui então por isso eu encaminho o dois para pelo menos a gente poder debater o mérito de fato aliás um desculpe voto um para que a gente aceite o requerimento para daí sim poder votar de fato o projeto informo vossas excelentes que nós votaremos segundo turno ainda hoje encerrada a votação colho o resultado 11 votos sim 26 votos não nenhuma abstenção está reprovado o recurso esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 18 horas e 13 minutos está encerrada a presente sessão agora agora está encerrada a presente sessão e aí está encerrada a presente sessão e aí está encerrada Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar 12.0 de 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota a favor. Quem vota dois, rejeita o projeto de lei complementar. Pessoal, peço voto um, acho que ia dizer... Alguém que estiver em dúvida, voto um a favor do projeto. Obrigado. 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 Deputado Maciço Pelsa, falta a sua vossa excelência. Encerrada a votação, colho o resultado. 37 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2.252 a 2.260. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 18 horas e 16 minutos. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei complementar 12.0 2021, autor governo do Estado, reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública e estabelece outras providências. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada para deliberarmos na ordem do dia. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. E aí Obrigado.